Alexandre XRE300 Estamos saindo aqui do paraíso aqui de bonito Lá embaixo, pedra dos rodeadouros Pousada completa lá, opções de lazer Acho que foi a única que eu não fui hoje E o lugar aqui, cara, é bom demais, cara Só você vindo aqui As imagens da GoPro não são suficientes para você perceber Ter a percepção de beleza aqui do lugar, cara Só dar uma mínima noção Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Subimos a serra, agora vamos descer de novo Essa área aqui é de preservação ambiental, não pode ser asfaltada Paralelepípedo E a 90, fica bem mais confortável Só tem que reduzir aqui por causa das curvas Pode ter um veículo acessando, criança atravessando, então você não tem visão Não pode entrar nas curvas com tudo E a 90, fica bem mais confortável e tudo mais quando você deram lá no fim do outro Até logo, é legal E o caso eles pensam, mas mig pause Perció Tudo bem São coisas amacisco altas, por causa das curvas com tudo E aí eita Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A cidade de Bonito lá embaixo. A cidade de Bonito lá embaixo. Cidade de Bonito. Pega a visão. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Show de bola, meu velho. Até o próximo vídeo. Curta, compartilhe, comente. Seu canal crescer. Até o próximo.